Uroclínica. Dr. Gustavo, fale-nos sobre a fertilidade masculina. Bom, Márcio, é um assunto muito interessante, né? Nos dias de hoje, um casal infertil, vamos dizer assim, é um casal que não consegue ter filho sem o uso de método contraceptivo durante um ano de tentativas, né? Normalmente, com a vida sexualmente ativa completa, né? Hoje em dia, nós temos diversos tipos de exames para fazer essa identificação. A gente pode fazer aqui na clínica alguns desses tipos, fazer algumas solicitações e diversos tipos de tratamento moderno. A tecnologia hoje está a nosso favor, né? Você que possa estar com algum problema desse tipo, venha nos procurar. A Uroclínica está à sua disposição.